Olá, gente! Tudo bem? Tudo em ordem? Olha que notícia muito legal! Estamos encaminhando, ou melhor, o concurso do Banco do Brasil está encaminhado, está encaminhado o atual concurso, tanto para agente comercial quanto agente de tecnologia. Vou falar sobre isso e uma surpresa bastante grande para o dia de hoje para você ficar de olho. Fica até o final, então. Muito bem, eu sou o Daniel, Daniel Pereira Coates. Eu trabalho com preparação de alunos para concurso público. Fico aqui embaixo, na descrição do vídeo, e você vê todo o meu portfólio. Tenho livros, tenho cursos, inclusive cursos grátis aqui, que estão lá no Gran Curso, muito bacanas aqui. Dê uma olhada. Dê like e comente, cheio de lei, cheio de regra, não precisava nem pedir, mas estamos pedindo. Inscreve-se no canal, destraga o sininho, se puder, seja membro também do canal. E também me coloque nas suas redes sociais, vou ficar muito envaidecido. Vamos lá agora, direto ao ponto, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma edição do vídeo, como se fosse uma live, seja o que Deus quiser. Bom, vamos contextualizar primeiro, antes de eu explicar a notícia. Antes de eu explicar e dar a notícia aqui. O concurso Banco do Brasil está rolando, o concurso do Banco do Brasil ainda está andando, para agente comercial e agente de tecnologia. O concurso é de agências, não é aquele outro concurso do Banco do Brasil Tecnologia. Então, esse aqui é o do Banco do Brasil mesmo, de fato, aquele banco que tem agências aí em todo o Brasil. E aí, o agente comercial e o agente de tecnologia, agora, no concurso, já saiu a primeira fase, o resultado e tudo mais. Agora, nós estamos, em relação a este concurso, naquela parte em que o banco vai examinar se aquelas pessoas que se autodeclararam negras e podem usufruir da cota racial. Então, nós estamos nessa fase aí. E aí, o que que saiu? Então, essa é a fase. E o que que saiu hoje, no dia 29 de 6, notícia muito importante, é o seguinte, ó. O site da Sesgran Rio publicou, eu vou deixar o link lá embaixo, quem sabe até deixe no primeiro comentário, vamos ver como é que fica. É que a Fundação Sesgran Rio acaba de publicar, acaba de publicar nos primeiros momentos, nos meus minutos do dia de hoje, o resultado da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para pessoas negras. Por quê? Porque quando a gente se inscreve e quer utilizar as cotas raciais, nós precisamos fazer uma declaração, a autodeclaração no próprio site, de que nós estamos aptos a ter, entre aspas, o benefício dessas vagas, né, dessas vagas de cotas. E agora, o Banco do Brasil, através da Sesgran Rio, que é a banca, instituiu uma comissão, agora não, mas antes, de heteroidentificação. Essa comissão é responsável por averiguar, candidato por candidato, olhando para a pessoa, se ela realmente corresponde às vagas, se ela, de fato, pode se beneficiar dessas vagas de cotas raciais e se, portanto, a declaração dela de autodeclaração prestada pelo candidato é realmente verdadeira ou não. Então, hoje saiu o resultado dessa avaliação de veracidade e também, num segundo momento, hoje, dia 29 do 6, saiu a possibilidade, isso que é importante, porque a gente sempre se perde, gente, isso que é importante, saiu a possibilidade da interposição de eventuais recursos quanto aos resultados da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para pessoas negras. Então, saiu o resultado, né, se a pessoa efetivamente continua no páreo, concorrendo àqueles que fizeram, claro, essa observação na sua inscrição, se elas continuam concorrendo nas cotas raciais ou não. E também a possibilidade, claro, de você utilizar agora, claro, tem que entrar e verificar na Fundação do Seus Gran Rio, a possibilidade de você entrar com recurso dessa decisão, obviamente, que indeferiu o seu pedido. Legal? E também foi publicado no dia de hoje a relação de quem está nas fases, tanto para agente de tecnologia quanto do agente comercial. E aí, o que que traz essa relação? Vou abrir uma aqui aleatoriamente de agente comercial, a Fundação Seus Gran Rio publicou, depois dê uma olhadinha se você está concorrendo, é importante ficar de olho, gente, é importante ficar de olho, não dá para bobear. Então, aqui, eles trazem uma listagem de o cargo, então, agente comercial ou tecnologia, a macro e micro região que a pessoa está inscrita, o número da inscrição, o nome, a data de nascimento, para saber que é especificamente aquela pessoa, e quanto ela tirou no resultado língua portuguesa, língua inglesa, matemática, e atualidades do mercado financeiro, e aí o total de conhecimentos básicos, fechando aqui. Aí nós vamos, matemática financeira e conhecimentos bancários, também tem nota, e conhecimentos de informática também, e aí tem uma adaptação de total, qual é o total de conhecimentos específicos, e a pontuação final de cada um, e a classificação dessa pessoa, de um modo geral, e se, isso aqui que é o mais importante, a situação em que ela está, inclusive com o valor já da redação. Então, é importante que você veja a lista, a listagem, a listagem está, não está por ordem alfabética, está por classificação, então, você vai ter que jogar lá, botar um CTRL F, colocar o seu nome para poder achar. E também a situação, isso que é importante, se está habilitado na segunda etapa, ou se a pessoa não está habilitada para a segunda etapa. Então, aqui tem um supra sumo, saiu o resultado, finalmente, dessa parte importante, para a gente comercial e para a gente de tecnologia, o famoso TAC, para a gente comercial e para a gente de tecnologia. Fique de olho, fique atento, se você fez o concurso, tem que ficar atento a isso, porque, principalmente, aqueles que estão concorrendo às vagas de cotas raciais, precisam, e isso é importantíssimo, de novo, precisa, se não for, se não entrou nas vagas, precisa entrar com recurso administrativo primeiro e depois, se, eventualmente, perder alguma coisa, esgota essa parte administrativa e, se você tiver interesse, depois aí entra, sei lá, com mandado de segurança, procura a justiça, mas é importante que você esgote toda essa parte administrativa. Então, supra sumo do que eu falei nesse vídeo de hoje, a Sesgran Rio acaba de publicar resultados de habilitação de candidatos que passaram pela segunda fase ou não e também publicou o resultado da comissão de heteroidentificação e também abre a possibilidade daqueles que reprovaram nessa fase entrarem com o resultado no que se refere a essa avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para pessoas negras. Beleza? Falei, falei, falei? Então, é isso, gente. Muitíssimo obrigado por acompanhar o nosso canal. Me coloque aí nas suas redes sociais. Dê like e comente. Isso é de lei, isso é de lei, isso é de lei. E dê uma olhada no material que eu deixei aqui embaixo para você, especialmente se você quer passar em concurso público. Valeu? Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.